Música Olá meus irmãos de fé, nesse terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o Cruzeiro das Almas. O objetivo do Cruzeiro das Almas, qual que é? É praticamente trabalhar e levar luz aos espíritos que já desencarnaram. Muitos terreiros ainda não têm o Cruzeiro das Almas, um lugar específico como a Tronqueira e como o Altar. Alguns terreiros ainda não têm um espaço para adaptar o Cruzeiro das Almas. Porém, no momento em que você tem uma firmeza de Preto Velho, de Obaluaê, de Omolu, seja lá qual for, a firmeza, o ponto de força que você possa ativar uma vela, acender uma vela e direcionar esta vela, este fogo, esta ligação divina para com aquele que desencarnou, aquele ente querido, aquele conhecido, aquele amigo, alguém que desencarnou. Então você tem ali um ponto de Cruzeiro das Almas. Não necessariamente você precisa ter a estrutura formada, mas você tem um ponto de força onde estas preces, esta ligação, esta oração, você vai fazer para alguém que desencarnou. Às vezes um terreiro monta um Cruzeiro das Almas no momento da gira, um ponto riscado, ali você firma uma vela para aquela pessoa que desencarnou. É o maior objetivo do Cruzeiro das Almas. Pode estar dentro do terreiro, pode estar fora do terreiro, pode estar do lado direito, de esquerdo, não importa. É um local onde ali tem um trabalho das almas, um trabalho dos pretos velhos, direcionado a encaminhar esses espíritos que já desencarnaram. Alguns espíritos que já desencarnaram e ainda vivem uma energia bem trevosa, ainda seguem um caminho de vingança, como obsessores, quiumbas, são direcionados para tronqueiras, vão acolhidos na tronqueira para tratamentos e ali depois alguém acende uma vela para esses espíritos para que eles possam ter luz, entendimento. Então o ponto do Cruzeiro das Almas é muito importante. É outro portal que se abre para que esse espírito possa ser direcionado a um caminho melhor, a um lugar que lhe acolha com amor, com paz, com humildade. Este é o maior ponto principal do Cruzeiro das Almas. Posso ter meu Cruzeiro das Almas em casa? Mais uma vez eu falo. É um ponto principal do terreiro. Na nossa casa, a gente costuma ter um altar. Eu tenho um altar na minha casa, só que não é um altar igual ao do terreiro. É só uma firmezinha onde eu coloco ali a minha fé, acendo a minha vela para o meu orixá, para os meus guias. Assim, uma vela serve para tudo, então é a minha firmeza. No nosso terreiro nós temos o altar onde ali eu tenho as firmezas e também tenho assentamento, que é assentado à força dos orixás. É algo maior para acolher a comunidade, não só a mim, mas a comunidade que ali está. A tronqueira é exatamente o para-raia do terreiro. É algo mais complexo onde eu tenho para proteger os trabalhos que serão realizados. Na minha casa eu posso fazer uma firmeza para a esquerda. E lá no terreiro a gente tem o ponto do Cruzeiro das Almas. Nós temos um espaço onde a gente acende velas para quem desencarnou. Na minha casa eu não tenho. Por quê? Porque é lá que eu firmo. É lá no terreiro que eu firmo a vela. E se o meu terreiro for na minha casa? Bom, aí é diferente. Porque aí você tem, como eu falei no vídeo, você tem na sua casa um espaço criado para atender as pessoas. Então você tem um templo de Umbanda. Para criar esse templo você precisa ter o que então? todas essas características que eu falei, todos esses detalhes que eu falei. Você precisa ter o altar, nem que seja pequeno. Você precisa ter a tronqueira para proteger os trabalhos e também a sua casa, o seu lar. Você precisa ter o Cruzeiro das Almas, que seja um lugar onde acenda a vela para esses espíritos serem levados. Depois, encerrando tudo isso, você sabe que aquele espaço faz parte do terreiro, mesmo que seja na sua casa. Você tem outros cômodos da sua casa, que é o seu lar. Mas lembre-se, isso que eu estou dizendo para vocês desse curso é algo que vocês vão encontrar nos terreiros, nos templos, nas tendas. Mas isso é algo muito que é feito conforme o dirigente, o sacerdote. Não queira fazer isso tudo por conta própria. Por quê? Porque é a mesma coisa que você ser padre sem estudar, sem se preparar, sem ter vocação. Não adianta você querer fazer isso tudo na sua casa se você não passou, não viveu a Umbanda. Então, por mais que a pessoa queira um dia abrir um terreiro de Umbanda e fazer tudo isso que está aprendendo aqui, existem certas coisas que a gente precisa vivenciar. Então, quer ser um gerente de uma empresa? Comece de baixo, comece aprendendo. Comece ali assumindo a função mais simples daquela empresa, para que você possa crescer. Porque para um dirigente, assim como para um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, precisa saber como é que aquela pessoa que está lá mais abaixo, começando agora na empresa, como é que ela está se sentindo. Porque ele já sentiu aquilo, ele já vivenciou aquilo, ele sabe exatamente como é aquilo. Então, ele sabe conduzir aquele novo funcionário para que ele um dia também possa crescer na empresa. E assim é dentro da Umbanda. O dirigente não se forma só porque você quer, não se forma de um dia para o outro, não se forma em curso, se forma em espiritualidade, em vivência dentro do terreiro. Espero ver vocês na nossa segunda jornada, onde nós vamos continuar a falar de fundamentos de Umbanda. Tá bom? Um grande abraço a todos. Não é assim um Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.